Você já ouviu falar sobre universos paralelos? Que seria uma outra linha temporal da nossa realidade. Isso é muito presente em filmes, séries e também muito estudado pela ciência. Mas será mesmo que é possível viajar para uma outra realidade paralela? Hoje vamos contar a história de um homem que teria vindo de uma outra realidade paralela. Hoje vocês vão conhecer a história do misterioso viajante de Taurad, o homem que veio de um universo paralelo. Mas antes de conhecer essa história maluca, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E como de costume vai deixando logo seu joinha. Yeah! Se inscreveu? Deixou o joinha? Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, como é que tá? Sou o Daniel Molo. E já não é de hoje que histórias sobre viajantes no tempo e realidades paralelas são contadas para a humanidade. Já fizemos vários vídeos aqui no canal falando que teoricamente não existe só um universo. Mas sim vários outros universos paralelos. E que em algum momento, por algum motivo ou evento, algumas realidades paralelas podem acabar se cruzando. E é por isso que agora para a nossa história vamos ter que voltar para o ano de 1954. Um ano em que um evento bem estranho aconteceu. Essa história aconteceu em Tóquio e continua até hoje sem explicação. Você já ouviu falar de Taured? Ou sei lá, já viajou para Taured? Eu nunca ouvi falar de Taured. O que seria isso? Um lugar? Um país? Taured ou Taured para nós é uma palavra totalmente desconhecida. Você aí com certeza nunca ouviu falar desse lugar. Bom, pelo menos nós não sabemos sobre a existência desse lugar. Ou talvez ela não existe na nossa realidade. Mas o que se sabe desse lugar é que existe pelo menos um habitante e que teria vindo de lá. E esse homem de Taured teria vindo aqui para o planeta Terra em 1954, lá no Japão. Em um dia comum, no aeroporto de Yaneda, lá em Tóquio, tudo estava normal. Um avião europeu acabou descendo no aeroporto e deixou seus passageiros lá no Japão. E junto com esse avião europeu, acabou vindo um mistério. Nesse avião que veio da Europa e aterrizou no Japão, quase todo mundo que desembarcou era japonês. Exceto um homem. Parecia ser um homem ocidental e um pouco mais alto que os outros. O homem foi descrito como um homem caucasiano, tendo meia idade, barba e aparentemente bem vestido. Até aí, nada de errado. Ele teria se dirigido até a alfândega. E normalmente ele mostraria seu passaporte para imigração, para a entrada do país. Este homem misterioso chegou para o oficial e falou que estava apenas fazendo uma viagem de negócios. Como outras duas viagens que ele também já havia feito naquele ano para o Japão. Foi isso que ele disse para o oficial. Na hora que o oficial foi carimbar o passaporte dele, notou algo estranho nele. O documento parecia ser um documento autêntico, mas a sua origem era um pouco desconhecida. Não era um passaporte europeu comum que o oficial teria conhecido. E também não parecia nenhum outro passaporte de outros lugares do mundo. Era um passaporte de origem desconhecida. Dentro do passaporte havia vários carimbos e selos. Provando que o homem realmente fazia várias viagens. Mas o problema mesmo era o país em que o passaporte teria sido emitido. Pois o país de origem do passaporte se chamava Taured. A gente nunca ouviu falar desse lugar. Não teve nas aulas de geografia. Não tem nem no mapamundi isso. Não, nem existe. A língua principal do homem misterioso era o francês. Mas também ele falava japonês e outros idiomas. O oficial então perguntou para o homem de onde ele tinha vindo. O homem respondeu rapidamente sem nem pensar. Eu vim de Taured, o país em que eu nasci. Porém o oficial da alfândega não conhecia esse lugar. E chamou outros oficiais para ajudar ele. Nenhum oficial, nem ninguém da alfândega, nem ninguém do aeroporto ouviu falar de Taured na vida. Não existe esse lugar. Foi aí então que o homem foi levado para a sala de interrogatório. Lá na sala de interrogatório esse homem tentou convencer os oficiais que Taured era sim um país existente. Inclusive ele quis mostrar onde ficava esse país no mapa. De acordo com esse homem, Taured ou Taured ficava entre a França e a Espanha. O cara falou assim ó, é aqui ó, eu moro aqui velho, eu vim daqui ó. E apontou no mapa. E segundo ele aquele país já existia há mais de mil anos. E ainda falou para os oficiais, como assim você não conhece Taured mano? Todo mundo conhece. Porém na nossa realidade, no lugar onde ele apontou no mapa, seria o país de Andorra. Que para quem não sabe é um país europeu que tem cerca de 75 mil habitantes. E esse lugar é conhecido por ser um paraíso fiscal. O viajante teria ficado chocado ao ver que no mapa o país de origem dele não estaria lá. E também por ser um país desconhecido. Pois para ele Taured era o país dele, era o país normal. Naquele momento o viajante pensou que todas as pessoas ao seu redor estavam loucas. Mas também as pessoas deveriam estar achando que aquele cara que era louco né. Naquele momento ninguém estava entendendo nada. Nem o viajante, nem o oficial. O documento do cara era válido, original, mas de um lugar desconhecido. Foi aí que o viajante chegou na seguinte conclusão. Que ele estava na realidade errada. De uma certa forma Taured, segundo os documentos, existia de fato para aquele cara. Para tentar então descobrir melhor essa história, os oficiais ligaram para a empresa em que o homem teria uma reunião marcada. Mas a empresa afirmou que nunca tinha ouvido falar daquele cara na vida. O hotel que o homem disse que tinha reservado um quarto, não tinha nenhum registro dele. O seu banco não existia. Para tentar provar que não estava mentindo, o viajante mostrou outros documentos que ele tinha. Como por exemplo, uma carteira de motorista que também teria sido emitida em Taured. E vários talões de cheques de um banco que na nossa realidade não existia. Nisso galera, ele ficou oito horas preso no aeroporto. E depois disso foi levado para um quarto de hotel mais próximo. Para guardar uma decisão sobre o seu caso. Como o cara era suspeito e duvidoso, dois guardas foram colocados na sua porta do lado de fora do quarto do hotel. Para garantir que ele não fugisse. Mas na manhã seguinte, quando os oficiais quiseram entrar no quarto, já era tarde demais. Perceberam que o cara tinha desaparecido. O viajante de Taured não estava mais no quarto. Não havia nenhum sinal de fuga e as únicas saídas do quarto era através da porta. Onde havia dois guardas protegendo. No quarto do hotel também tinha uma pequena janela. Onde ele poderia ter fugido. Só que ele estava em um quarto de hotel no oitavo andar. Impossível dele sair de lá voando. Pô, o cara é o MacGyver, Missão Impossi, sei lá. Fez umas cordinhas lá. Além disso, todos seus documentos pessoais, como o passaporte, o cheque, a carteira de motorista, simplesmente sumiram da sala do aeroporto. A polícia e os agentes do aeroporto fizeram uma busca intensa para encontrar o viajante, mas não encontraram nada. O homem de Taured desapareceu para sempre. Para nunca mais ser visto. Pelo menos nessa nossa realidade. Infelizmente, não existe nenhuma documentação que comprove essa história. Temos apenas as testemunhas. As testemunhas seriam os agentes do aeroporto, os guardas que protegeram a porta do hotel e até mesmo os próprios funcionários do hotel. Mas essa história acabou ficando mais popular depois dela ser mencionada em alguns livros. Livros como o Diretório de Possibilidades e um livro chamado Estranho Mais Real, Misteriosas e Estranhas Pessoas. Como essa história é uma história inexplicável e muito misteriosa, várias teorias surgiram para tentar explicar ela. Uma das explicações mais aceitas sobre o incidente é que o homem de Taured, de alguma forma, passou de uma dimensão para a outra. Por ele ter viajado de avião, alguma coisa teria acontecido que fez com que ele atravessasse a realidade dele e acabar caindo na nossa realidade, lá no aeroporto de Aneda. Essa teoria, galera, surgiu há mais de 50 anos. No começo, todo mundo que ouvia achava essa história um absurdo, mas hoje ela vem ganhando cada vez mais espaço no mundo da física. Chamada de Teoria dos Muitos Mundos. Essa teoria não é só ficção científica. É uma coisa que realmente pode acontecer. De acordo com o físico quântico, Hugh Everett, vivemos em um multi-universo que está sempre se ramificando e criando mundos distintos. Nesse raciocínio, poderiam então haver infinitos universos paralelos. E em algum desses universos, Taured pode estar existindo. Pode existir vários países com nomes diferentes, né? Porque ao invés de ter chamado Brasil, o cara pode chamar lá de esperança, não sei. Então, galera, o homem de Taured talvez tenha parado na nossa realidade. Ou através de um buraco de minhoca, ou sei lá, alguma coisa muito louca que fez ele vir pra cá. Bom, galera, a história do homem de Taured é um dos maiores mistérios do século 20. Que as pessoas dificilmente vão conseguir desvendar esse mistério. E também muitas outras pessoas não vão nem acreditar nesse mistério. O que acha que aconteceu com esse cara? Como ele chegou lá no aeroporto, se ele é de um outro universo paralelo? Será que foi por um acaso? Tinha algum motivo? Por onde ele foi? Sumiu do hotel? Será que ele era um homem normal? Falsificou os documentos, deu um migué nos caras, enganou e conseguiu também fugir do bagulho? Deu um estralo e sumiu as coisas que estavam presas no aeroporto também? Pode ser, né? Não sei. Pode ser, cara, né? Só espero que tenha encontrado o seu caminho de volta pra casa. Se não, imagina, você cai no universo do nada. Você vai pro shopping, agora ficou no seu carro. Ah, pra você dar uma curva e você... Sumiu, tá em outro lugar. Aí, o que você faz? Meu Deus, deu um surto, mano. Mas é tipo agora, imagina você tá aqui, vai chegar em casa, você tá lá em Taurad. Aí você fala, ô, eu moro em São Paulo. Mas não é São Paulo? Nunca ouvi falar, mano. Nunca ouvi falar em São Paulo. História louca, né galera? Esse foi o vídeo a respeito do Viajante Paralelo, o homem de Taurad. Se você gostou, é claro, deixa o seu like. Se você não se inscreve no canal, se inscreva logo agora. Também tem nossas redes sociais aqui na tela, tá bom? Então, compartilha esse vídeo pra sua mãe, pros seus amigos ou pra algum parente e pergunta pra ele o que ele acha dessa história. É isso, galera. Veja o vídeo de ontem e também aguarde o vídeo de amanhã. Ficamos por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Fala, galera. Beleza? On... On... Ei, som... Testando pra você? Ei, som... Acho que não me fez bem comer dois dias de feijoada direto. Não, dos dois dias. Não te fez bem? Acho que não. Tá pronto? Porque eu só comi feijoada, sabe? Esses dois dias só com feijoada... Não, mas é porque você fica botando essa brisa na sua cabeça que tipo... Ah, isso não me fez bem. Não, na verdade é porque quando eu fui cagar de manhã, eu caguei mal. Qual você? Hum? Tchau, tchau. Tchau, tchau.